E aí pessoal, aqui é o meu Tobair, bora lá continuar o nosso jogo aqui de Kingdom. Nossa... a gente tá voltando né, pra uma nova terra depois de... o sol é... ok, já é muita... muita... moedinha. Já vamos mandar cortar essas árvores aqui, aproveitar que a gente tem umas pessoas. E vamos correr aqui pra esquerda ou pra direita, ó. O barco tá aqui, significa que provavelmente... é, a gente vai ter que... consertar o barco novamente. O carinha da vendia não tá aqui. Vamos recrutar pessoas, porque... Esse jogo aqui é o mais importante, não o mais importante, mas... é... sempre tente recrutar pessoas. Olha, tem baús. Legal, então... aqui parece que não é o lado da onde os... os bichinhos vêm, né. Se me perguntasse... e eu não vou explorar aqui pra esquerda tudo não, porque... senão eu vou encher minha... meu... meu... meu saquinho de moedas, e aí eu vou acabar desperdiçando. Então eu vou aqui, vou focar... na verdade, vamos fazer o seguinte. Já vamos gastar umas moedinhas aqui, porque aí o nosso... nosso construtor tá aqui cortando umas árvores. Ou já cortou, na verdade. Ok, por que que ele não vai pra lá? E enquanto o sol se põe, eu imagino... que... Ah não, na verdade eu só gastei as moedas, né. Nenhum construtor vai pra lá por enquanto. Vamos comer isso aqui. E eu ainda acho que só vai vir aqui da direita. Sim, não tem certeza, né. Gastar umas moedas aqui. E vamos gastar uns arcos aqui. No começo você vai precisar de bastante arco... pra poder defender, né. Defender e fazer moeda com caça. Ah, e outra coisa. Vamos atualizar isso aqui também. Tentar atualizar antes da... Antes da noite chegar. Eu vou explorar um pouquinho aqui pra direita. Talvez seja... Na verdade, vou fazer o seguinte. Não, já tá de noite. Provavelmente é de onde os... É, é de onde os carinhas vêm. Vamos focar do lado esquerdo. Quero ver se nessa fase aqui a gente vai se atacar do lado esquerdo também. Meu amigo, vai pra dentro. O que você tá fazendo aí? Que bom. Pelo menos você... Você correu. Vamos ver pra cá se a gente vai ser atacado. Ah, a gente vai ser atacado dos dois lados. Ok. Então, dessa vez... Né. A gente precisa de foco aqui. Dos dois lados aí. O que vai ser meio perigoso. Vamos mandar isso aqui também. E já vamos mandar aqui o... O negócio. Então aqui, esse nível já vai ser um... Bem mais devagar. Porque... Bem mais lento. Mais demorado. Porque... Eu vou ter que construir defesa pra dois lados. Né. Então já vamos fazer isso aqui. E já vamos porque... Agora vai ser complicado, eu acho. Porque eu vou ter que expandir... Eita, eu tenho que cortar essa árvore aqui? Tem. Eu vou ter que expandir... De forma a proteger as minhas fazendas. Né. Deixa eu fazer bastante coisa aí. Tá. Vamos pegar a moedinha aqui desse cara. Né. E aí a gente já... Já dá a moedinha pra ele vazar e voltar com alguma coisa nova pra gente. Vamos mandar atualizar isso aqui com certeza. E vou explorar tudo aqui pra esquerda. Porque eu quero ver se a gente acha os... É... Vamos ver se a gente acha os baúzinhos, né. Baúzinhos extras aí pra nós. Ah, e outro detalhe. É, segunda noite. Então aqui. Ele reseta o timer. Né. Agora tem uma contagem nova pra gente. Então... Dá pra saber mais ou menos quando que vai ser a noite. Cara, esse cavalo tá cansando rápido. Eu devia comer um pouco mais de grama. Podia ter grama aqui. Ótimo. Beleza. Vamos comer aqui. E vamos ver se tem do baúzinho, né. Eu espero que tenha. Pronto, cavalo. Pode correr mais um pouco. Beleza. Ó, já... A gente poderia comprar o mapa aqui, mas... Ah, beleza. Comprar na volta. E aqui eu espero... Ok. Nós temos portais. Portais. Eita. Sai. Ok. Dessa vez, então, a gente tem portal e não só aqueles portais lá. Hum. Engraçado. A gente tem um portal pequeno. E tem esse portal grande aqui. Que até agora não tá saindo ninguém. Só que... É uma coisa boa. A gente tá... Né. A gente tem um portal aqui. Eu não sei se esse portal da parede... Ele vai funcionar. Corre, meu amigo. Não deixa o bichinho vir te atacar. Ótimo. Beleza. O lado aqui da esquerda é onde eu vou querer proteger mais. Porque é onde tem o navio. Agora a gente tem o mapa aqui, ó. E a gente vai poder... Com esse mapa, a gente... Eu acho que a gente precisa desse mapa pra poder sair daqui. Sem o mapa, a gente não sabe pra onde sair. Eu imagino. Então a gente, além de construir o navio, a gente tem que pegar o mapinha ali. Mesmo que o mapinha ali não mostre nada imediatamente ali naquele meu mapa já. Né. Porque aquele meu mapa eu acho que só mostra onde eu já explorei. Não onde eu vou explorar. Beleza. Aqui pra esquerda eu sei que tem um... É... Outra coisa. Eu gostaria muito de defender essa parte aqui, ó. Colocar isso aqui pra dentro da minha fronteira. Se eu fizesse isso, seria excelente. Agora que vocês estão construindo isso aí, isso é perigoso. Tá, mas eu acho que vocês conseguem construir e voltar. Vocês estão cansados, parece? Vocês não estão fazendo? Ué? Deixa eu pagar mais duas moedas aqui e ver se esses... Se eles voltam aqui. Ai, ai, ai. Agora eles têm que construir os... Meu... Eu acho que antes eles não tinham que construir essa parte não, né? Ó, já... Já tá de noite. Vamos focar aqui, pegar as moedas que tem. Vamos comer. E torcer pro meu... Meus construtores ali chegarem aqui a tempo. Eita. Pega a moeda, pega a moeda. Não pega o martelo. Droga, ele pegou o martelo. Tá, eu não achei que tava de noite tão cedo, tão rápido. Tá. Vamos comprar aqui o martelinho. É... Vamos pegar as moedas aqui que vocês têm. Nenhuma, sério? Agora aqui dá pra gente construir. Beleza. Vamos comer de cá e vamos explorar tudo aqui pra direita. Ah não, antes de explorar, bora... Bora pegar... Bora esperar virar o dia aqui. Porque a gente pega as moedinhas lá do... Você não vai comer não? Sério? A gente pega as moedinhas desse burrinho. Já paga esse carinha. E já deixa alguns arcos aqui. Pra gente poder ganhar mais dinheiro. Óbvio, né? Beleza. Já vou atualizar isso aqui também. Me dá a moeda que você pegou do chão. Ok. Depois eu pego. Bora ver o que tem pra cá. Provavelmente vai ter alguns baúzinhos. Ó, tem mais... Tem mais mendigo aí. Vai ter alguns baúzinhos. Ó, altar! Altar dos arqueiros. Legal. Beleza. Então os altares voltaram. Esses altares servem pra gente poder dar um bônus temporário pros nossos arqueiros. Então a gente paga ali algumas moedas. Nossos arqueiros ficam mais fortes por uma noite, duas noites. Dependendo do tanto de moeda que você pagar. Isso aqui é muito útil pra gente atualizar. Apesar de que eu acho que eu não tenho moeda suficiente. Não tenho moeda suficiente. Que legal. E se não tiver nenhum... Nenhum baúzinho, eu tô lascado. Ok. Vamos correr. Ó, esse portal aqui. Ah, que bom. Aparentemente, dá pra gente saber da onde a gente vai ser atacado. Cada noite. Vamos correr e vamos ver se o portal grande, o portal indestrutível... Tá de cá, não. Beleza. Então o portal indestrutível tá só de lá. Ou seja, vamos focar em destruir esse portal aqui da direita. É. Que é pra onde a gente vai sair. E o navio tá do outro lado. Ou seja, a gente vai ter que consertar o navio. E vai ter que esperar um tempão até ele chegar aqui nesse porto. Então assim, nosso... Ah, droga. Vamos andar aqui mais devagar. Vamos deixar a moeda aqui. Só pra... Só pro primeiro carinha vir, né? Ó. Tá correndo por quê? Já pegou? Ah, que bom. Viu? Sabia que ia sair um carinha de lá. E ainda bem que eu deixei lá minha moedinha. Beleza. Isso aqui, prioridade pra eu atualizar. Né? Atualizar o muro de pedra. Vai ser muito importante. Ó. Já tá chegando... O sol já tá se pondo. E vocês tão notando que agora o céu tá mais meio nublado, né? Eu tô achando que a gente tá mudando de estação. Não vou comprar essa atualização por enquanto, não. E... Eu quero atualizar meu centro de cidade o quanto antes. Pra gente... É, já tá chegando de noite. Eu não vou comprar nada pra... Não vou atualizar nada. Não vou quebrar nenhuma árvore, né? Não vou fazer nada demais, não. Aqui eu poderia atualizar esse... É, já tá de noite. Os carinhas correram ali pra bordo. Vamos... Já vamos pegar isso aqui uma vez. E deixa eu correr pra lá. Provavelmente a gente tem algumas moedinhas aqui. Sério? Meu amigo, o que você tá fazendo lá de fora aqui? Tô preocupado. Nosso navio tá ali. Tomara que eles não destruam o meu navio, né? Mas de qualquer forma, dá pra gente destruir os dois portais, né? Portal da esquerda e da direita. E... É... E ficar só com o portal grande lá da montanha. Da esquerda. Beleza, obrigado. Tá, agora eu gostaria bastante de dinheiro. Tem uma árvore de cá. É, meu dinheiro agora vai ser... Eu tenho que focar logo em fazenda. E eu acho que eu vou focar as fazendas aqui da direita. Vou tentar expandir aqui pra direita primeiro. Que aí... A gente pode começar a fazer mais dinheiro aqui da direita. Vamos lá, já vamos esperar o burrinho dar dinheiro pra nós. Beleza. Algumas moedinhas aí. Vamos focar sempre em pegar novos... Novos cidadãozinhos. Vamos cortar essa árvore. Cortar essa árvore. Cortar todas as árvores aqui, porque as árvores dão um pouquinho de dinheiro pra gente. Opa. É, já tem mais pessoas. Legal. E se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro, eu ia lá atualizar meus muros pra muros de pedra. Minha possibilidade do muro pra muros de pedra. Ok, cadê mais árvore? Vem lá, mais uma. Sempre moedinha. Você também. Você. Vamos focar aqui. Fazer uma defesa mais ou menos ali. Aqui eu acho que tem uma... Coisinha pra gente poder fazer defesa. Se eu puder montar uma defesa aqui, seria bom. Apesar de que o ideal seria perto de uma dessas pedras, né? Mas vamos ver aí. Vamos desmatar essa floresta aqui à esquerda. À direita, completamente, eu acho. Ok, mais uma. E a gente... Dá mais moeda pra vocês. A gente só não pode quebrar essa árvore aqui. Essa última árvore antes do acampamentozinho. Senão, o acampamento some. Tá, aqui tem uma... Tem um montinho de terra aqui, não tem? Pra atualizar? Pra uma muralha? Tá, vamos atualizar isso aqui. Aê, um montinho de terra aqui. Já vamos fazer aqui a defesa. Agora aqui, infelizmente, não vai dar pra atualizar essa pedra. A não ser que eu queira perder esse acampamento. Tá, vamos ver se eu consigo englobar esse acampamento. Talvez seja... Forçar a barra, mas vamos ver. Beleza, e agora... Eu acho que só preciso de atualizar meu centro de cidade. Eu paguei o mercador? Eu espero que eu tenha pago. Se eu atualizar o centro de cidade pra poder me dar... Nossa, eu não paguei o mercador, velho. Muita rata nessa hora. Vou ficar parado aqui, porque quando a gente fica parado, o tempo passa mais devagar, né? Quando a gente tá correndo, o tempo passa mais rápido. Bora esperar aí o ataque. E eu não vou expandir muito meu império. Nem pra esquerda, nem pra direita. Talvez pra esquerda um pouquinho. Porque se eu expando demais, eu tenho que ficar correndo muito de um lado pro outro. E minha defesa fica muito espalhada. Então, dá pra eu saber se eu tô sendo atacado de maneira muito pesada por um dos lados e tal. Inclusive, se eu tiver dinheiro... Bora comprar um arco aqui. Ó, já tá vindo o próximo ataque. Bora ver o que tem aqui da esquerda. Se os carinhas vão dar dinheiro pra nós. Nope. Eu tô com medo de ter algum inimigo aqui. Algum inimigo, não. Algum... Meu engenheirozinho. Tem que cortar alguma dessas árvores. E do lado esquerdo aqui, que eu não pretendo atualizar tanto, assim. Expandir tanto, quer dizer. Eu quero fazer... Tem uma outra pedra do lado de lá. Beleza. Tem uma outra pedra do lado de lá que eu quero... Essa pedra aqui, eu quero atualizar ela. Né? Pra colocar uma paliçadinha aí. Beleza. Infelizmente, eu vou perder o dinheiro dessa noite. Desse dia, na verdade. Vamos andando, que como eu disse, andando a gente passa o tempo mais devagar. Então, mais a gente corre, mais o dia... É... Vai embora. E eu vou e continuo correndo. Tá, de cá a gente foi atacado, mas foi tranquilo. Beleza. Infelizmente, não dá pra pegar o ouro agora. Vou ter que esperar uma noite aí a mais. Eu não vou cortar essa árvore, definitivamente. Senão eu perco esse acampamento. E... Fala que eu posso cortar essa aqui. Não. Essa? Não. Acho que eu não posso cortar nenhuma, na verdade. Tá. Agora eu preciso de dinheiro da caça deles. Pra poder... Vou atualizar minhas fazendas, né? Fazer tudo que eu preciso. Começar a pegar fazendeiro. Começar a fazer dinheiro de maneira mais... A longo prazo, né? Porque se eu não faço dinheiro agora... É... Eu não posso investir lá no meu navio. Essa fase, como ela vai ser um pouquinho mais longa... Eu não estou investindo tanto no navio. Fala que você já vai me dar dinheiro. Não. Teve uma hora que eu peguei o dinheiro desse cara... Ele não tinha chegado aqui ainda. Então assim, às vezes eu acho que se tiver na hora certa... Você consegue pegar... Não, ó. Por exemplo, hoje eu acho que ele não vai dar. Só amanhã. Então infelizmente aí perdi... Perdi um dia de moedas. E é mais um dia de ataque que a gente vai receber. Falar nisso, quanto que é? Ó, estamos na quinta noite. Amanhã, teoricamente, é a noite sangrenta, né? Vou mandar cortar isso aqui. Vou mandar cortar isso aqui. Cadê meu... Meu engenheiro do lado de cá? De cá também tem pessoas, né? Eu tenho que... Tem que achar essas pessoas. Eu sei que tem um vilarejo bem aqui. Uau, tem três. Por que que isso me faz pensar que... Tem a possibilidade... De... Opa, peraí. Morreu alguém? Tem a possibilidade de... De um dos meus engenheirosinhos ter sido pego por esse cara. Acho que tem. Ó, aqui dá pra eu atualizar. É uma boa. Gente, tem ataque tanto pela direita quanto pela esquerda da paliçada. Ótimo, moedas. Já servem pra alguma coisa. E... É, você, infelizmente, não vai me dar nada. Eu não tenho dinheiro pra atualizar meu centro de cidade. Eu tenho dinheiro pra fazer arco. Arco significa dinheiro... A princípio, né? Dinheiro e manutenção da sua defesa. Claro que... Mais claramente, fazendeiro... Significa dinheiro, né? Nenhuma moeda? Sério? Ó, os... Os seis... É, a gente vai ter que esperar um pouquinho. Noite que vem é a noite sangrenta. E vocês, por favor, voltem correndo... Pra... Pra defender e tal. A lua está chegando. Beleza. Vamos comer mais um pouquinho aqui, já que a gente tem que esperar mesmo. E bora ver o ataque ali à esquerda. Será que a gente vai ser atacado pela esquerda, né? Porque eu acho que ainda assim, os ataques vão ser alternados. Aquela vã esperança... Da gente ter... Nada aqui? Sério? Tô achando que eu vou cortar essas árvores aqui todas. Eu vou ter que englobar esse navio aqui. Porque aí... E vamos ver se tem alguma defesa ali. Porque aí eu faço... Uma fazenda aqui dentro também. Quanto mais fazenda, mais dinheiro e... E o ciclo continua. Tá, a noite passou. Parece que tranquilamente. Teve muita coisa acontecendo. Eu quero minhas moedas. E eu vou atualizar isso aqui já. Pra gente poder ter... Do... Do... Desse cara aqui, né? Da foice. Comprar foice. Pra gente poder fazendeiro. Poder ter fazendeiro. É, essas carinhas aqui tão... Tão cansados. Tão sempre suados. Né? Passando a mão na testa. É, por enquanto eu não vou fazer mais... Eu não vou recrutar mais mendigo não. Porque eu já tenho bastante gente lá sem fazer nada. O que eu precisava mesmo era de achar dinheiro de alguma forma. Meus arqueiros não estão caçando. E... E aí eu não tô ganhando dinheiro. Eu acho que se eu atualizar meu centro de cidade mais uma vez... Eu vou ganhar aquele... Aquele... Aquele carinha... Tipo um... Escrivão. Sei lá. Tipo um contador. Que eu dei um monte de moeda pra ele uma vez. Fala que vocês tem pelo menos uma moeda. Ah, fala sério. Tá, vamos arrancar essa árvore. Essa noite é noite sangrenta. Tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz. Vamos cortar algumas dessas árvores aqui. Né, porque cada uma vai me dar uma moeda. E aí sucessivamente algumas vão me dar duas moedas. A gente pode... Otimizar um pouquinho aqui. Eu acho que elas só dão duas moedas quando a gente não tá olhando. Só pode... Peraí, seja é a noite? Não. É o dia. Porque tá meio nublado. Aê, duas moedas, tá vendo? E vamos cortar aqui também. E o vendedorzinho já tá voltando. Que bom. Deixar cair. Deixei ele pegar a moeda. Ahá. Então quando o próprio madeireiro pega a moeda, a gente ganha duas moedas. Isso aqui é uma defesa? Não, não é. Já dá pra sacar que não é. É, isso aí foi um barulho estranho. Vamos esperar porque hoje o ataque vai ser feio. Ah, vamos atualizar isso aqui? Corre, corre, corre. Que eu... A muralha tá do lado esquerdo aqui, ó. A gente conseguir atualizar isso aqui antes da noite. E colocar um arqueiro pelo menos aí. Ó, dois engenheiros trabalhando. É... A gente vai ter uma chance melhor de defesa, ó. Tão voltando. Vamos ver como é que vai ser essa defesa. A gente tem um arqueiro do lado de lá, um arqueiro do lado de cá. Eu preciso atualizar esse arco aqui. E meu... Meu vendedorzinho, meu... Meu marcadorzinho já tá ali à esquerda. Né? Na esquerda não. No centro da cidade. Bora ver como é que vai ser o ataque de cá. Do lado de lá... Não sei se eu tô tão preocupado. Porque de cá tem dois portais, né? Lá de lá só tem um. Mas a lua de sangue vem muita gente. Bora ver se a gente aguenta aí, né? Ó, já matou... Já... O bom desse arqueiro aí é avançado. Ele já vem... Já vem defendendo bem ali, ó. Eita, tô vendo que a gente vai perder essa muralha. Não, vai não, vai não, vai não. Beleza. Vamos ver se a gente vai perder do lado de lá. Apesar de que é melhor eu ficar... Não. Tá, vamos pelo menos olhar aqui um pouquinho. Ó, eles não chegaram a atacar aqui, parece. E... Ótimo. Nem atacaram de cá. Legal, gostei. Não atacaram porque a muralha tá intacta ali, ó. Pegar as moedas, comprar a foice. Acho que eu tenho um carinha sobrando, só um. Um cidadão sem fazer nada. Já vamos colocar ele pra foice. E já vamos comprar... Ahn... Ok, já vamos comprar outra foice. Pra caso a gente tenha mais uma pessoa. O problema é ter... Moeda, né? Eu precisava de moeda... Pelo menos começar a cortar algumas árvores aqui. Pra recrutar essas carinhas. Mas tá difícil. Mano, esse cavalo tá cansando mais, velho. Sério, eu tô vendo isso. Não sei, né? Pode ser impressão minha. Mas ok, nós sobrevivemos mais uma lua de sangue. Agora elas vêm de seis em seis dias, né? De seis em seis noites. Não de seis em seis dias. Ou, não de cinco em cinco noites. Confundindo tudo aqui. E é isso aí, galera. Vou encerrando esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Kingdom. Fiquem ligados pra mais aqui no canal. Bora descobrir as coisas que mudaram. E tentar sobreviver aí o máximo possível, né? Tentar formar nosso reino. Que dessa vez vai ser um reino mesmo. A gente tá formando várias cidades aí nesse arquipélago. Fiquem ligados pra mais Kingdom aqui no canal. E até o próximo vídeo. Falou!